Então, pessoal, para a gente começar a fazer o nosso jogo de memória, nós vamos utilizar o aplicativo Canva. Vamos clicar nesse maizinho roxinho e vai abrir aqui as opções que a gente tem de tamanho de folhas. Nesse caso aqui, eu vou colocar A4 na busca, vou escolher o modelo retrato, que é o tamanho que a gente quer imprimir depois desse nosso jogo de memória. Então, aqui vocês estão vendo que ele abriu branquinho, aqui abre umas opções, a gente coloca para baixo. E agora, então, a gente vai lá no Google, pessoal, pegar a imagem que a gente quer colocar aí no nosso jogo. Aqui eu já coloquei, pessoal, Sky Superpoderes PNG, que eu vou fazer esse da Patrulha Canina. Então, aqui vai aparecer alguns modelinhos, vou clicar nesse aqui e vou fazer o download da imagem para já fazer o download no meu celular. E depois a gente vai utilizar o Canva. Eu vou mostrar também, pessoal, uma forma que a gente consegue tirar o fundo dessa imagem, caso você não queira com fundo. Aqui também eu já coloquei no Google Imagens, Tracker Patrulha Canina PNG e vai aparecer alguns modelinhos. Esse aqui, pessoal, ele já é uma imagem sem fundo, mas eu vou mostrar para vocês como a gente vai remover o fundo, caso tenha uma imagem com fundo. Então, vai aparecer várias imagens, vários modelinhos. Vou selecionar esse aqui, que tem o fundo branco, para depois a gente estar removendo, que eu quero mostrar essa outra opção para vocês. Para remover o fundo, pessoal, a gente vai usar um site, que é o site RemoveBG. Eu vou mostrar aqui certinho para vocês. E aqui é o site que eu quis mostrar para vocês, que é o RemoveBG para tirar o fundo. Então, ali eu cliquei em fazer o download, selecionei a imagem que eu quero tirar esse fundo. E aqui, então, já aparece a imagem sem fundo para a gente fazer o download. Então, aqui são duas opções que eu quis mostrar para vocês. Caso você encontre aí uma imagem com fundo e você queira tirar, essa é uma opção que dá bem legal e dá super certo. Agora, então, a gente vai voltar lá no Canva, pessoal, para a gente começar a montar aí o nosso jogo de memória. E aqui, então, pessoal, no Canva, a gente vai na opção Uploads, fazer upload de arquivos e já vai direto para a galeria do meu celular. Então, vou selecionar aquela imagem do tracker que a gente removeu o fundo. Então, vocês estão vendo, né, que já removeu o fundo. Então, aqui vocês conseguem ver que, na verdade, a imagem, ela tinha um fundo branco. Mas, aqui vocês conseguem ver que realmente tirou o fundo que tinha na imagem original. E agora, pessoal, eu vou na opção Elementos, que eu quero estar inserindo uma forma para a gente estar fazendo esse jogo de memória. Então, aqui vem Formas, vai aparecer Redondo, Quadrado, Estrela, tem várias opções. E eu vou estar escolhendo, então, esse modelinho com as bordas um pouquinho oval. Eu acho legal, pessoal, colocar a forma, porque fica mais fácil depois a gente estar recortando esse joguinho de memória. E também acho que fica melhor, né, fica mais legal mesmo. Então, aqui eu posiciono, coloco o tamanho que eu quero. E agora, então, a gente vai estar trocando a cor aí dessa nossa forma que a gente inseriu. Então, a gente vai na opção Cor. E aqui vai aparecer várias cores que a gente pode estar utilizando. Vou colocar um tomzinho de verde, né, que é o tom do tracker mesmo. Mas depois eu vejo se esse tom fica melhor, se não fica legal, depois eu troco. É muito fácil. Então, a gente seleciona aqui a opção que a gente quer. Então, já fica aí a corzinha. Agora, então, pessoal, vocês estão vendo, não sei se dessa forma. Esse elemento está na frente da nossa imagem. Então, agora eu vou mudar a posição dela. Então, vou selecionar aqui a opção Posição. E vou colocar para trás. Então, vocês já conseguem ver, né, que o tracker já veio para frente. A gente pode fazer isso também antes de trocar a cor, mas eu preferi fazer assim porque eu já sei mais ou menos o tom que eu queria, né. Então, aqui eu já coloquei. Então, vocês estão vendo que ficou o tracker, né, na frente certinho. E agora, então, pessoal, a gente vai na opção Texto para inserir um texto mesmo aí nessa nossa imagem que a gente fez. Nesse caso aqui, eu vou colocar o nome do personagem, né, tracker. Então, eu vou posicionar ele onde eu quero que fique esse nomezinho. E aqui, então, a gente consegue estar trocando a fonte, conseguimos trocar a cor. Nesse vídeo, pessoal, eu quero mostrar para vocês a forma que a gente faz mesmo, né, esse joguinho de memória. Mas eu vou deixar o PDF certinho aí para vocês, tá? E aqui, então, eu vou trocar a fonte do nosso texto. Então, eu vou escolher essa opção, mas tem muitas opções no Canva de fontes. Mas eu acho que essa é a mais próxima mesmo da fonte que eles utilizam, né, na Patrulha Canina. Agora, então, eu já posicionei mais ou menos onde eu quero. A gente consegue aumentar, consegue diminuir. E agora, a gente vai trocar a cor da nossa fonte. Aqui, o Canva, ele tem várias opções de cores também, mas a gente consegue também escolher a cor que já tem na nossa imagem. Nesse caso aqui, eu só botei para vocês verem, né, mas vocês estão vendo que ficou muito o verde, não iria aparecer. Então, aqui eu vou escolher um tonzinho de vermelho que combina também. Então, aqui eu já selecionei a cor que eu quero deixar mesmo o nosso nome. E agora, eu vou na opção efeitos, pessoal, para colocar um sombreado aí no nosso nome. Então, aqui tem sombreado, tem também vazado, tem vários tipos que a gente consegue estar utilizando. Mas, nesse caso aqui, eu vou usar o sombreado. Então, aqui a gente consegue mexer nesse sombreado, a gente consegue mexer na direção, distância, transparência. E aqui também, pessoal, a gente consegue mudar a cor desse sombreado. Então, aqui vai abrir algumas opções. Tem cor preta, tem vários tons. Eu vou deixar no tonzinho de preto, que eu acho que vai combinar mais. Finalizamos, então, pessoal, essa etapa. Agora, a gente vai na opção camadas, para a gente conseguir agrupar essa imagem. Então, a gente vai selecionar todas essas imagens que a gente fez. No caso, a imagem, a forma e o tracker. Então, vocês estão vendo que estão roxinho. E a gente clica em agrupar. Copia e cola. Então, ele já vai sair igualzinho, o mesmo tamanho. Tudo bem certinho, né, porque o nosso jogo de memória, ele precisa das duas imagens iguais, do mesmo tamanho. Então, aqui é muito fácil essa etapa, tá? Aqui eu aproximei para vocês verem como ficou igualzinho. E esse, então, pessoal, é o passo a passo do jogo de memória que eu quis trazer aqui para vocês. É um passo a passo muito fácil, muito simples. A gente gasta pouco para fazer. Então, eu quis mostrar todo o passo a passo. Não fiz mostrando, né, todo o jogo de memória, porque senão ficaria um vídeo muito longo. Então, aqui já está o PDF certinho, que eu vou deixar grátis aí para vocês o arquivo. É da Patrulha Canina, porque é um personagem que o Theo gosta muito. E várias crianças gostam também. Então, eu quis colocar aqui todos os personagens. Não todos, alguns, né, que deram para colocar nessa folha 4. Então, espero que vocês tenham gostado, né, de eu ter mostrado todo o passo a passo. Caso você queira de um outro personagem. Não queira essas imagens. Então, o passo a passo ficou bem certinho aí para vocês. E agora, então, pessoal, eu já imprimi a nossa folha, o nosso jogo de memória. Eu mandei imprimir, pessoal, numa gráfica. Eu imprimi no papel colchê com a gramatura 250, que é uma gramatura já boa, uma gramatura grossinha. Então, o ideal mesmo é quando você for imprimir, você imprima num papel grossinho, tá? Acima de 250, 300, é uma gramatura boa. Porque para não correr o risco de rasgar com facilidade, né, porque a gente vai estar brincando, a criança vai brincar. Então, se o papel, ele for muito fino, vai correr esse risco. Caso você imprima num papel mais fininho, o que você pode estar fazendo depois é colar num papel mais grossinho. Às vezes, um papelãozinho. Algo que você tem em casa mesmo, que dá super certo. E agora, então, pessoal, eu já vim com o joguinho recortado. Então, eu já recortei com a tesoura mesmo. Você pode cortar com estilete, fica a seu critério. Então, ficaram num tamanzinho legal, tá? Então, eu quis mostrar mesmo aqui para vocês todo o passo a passo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de eu ter compartilhado aqui com vocês. Vou deixar o arquivo certinho aí para download. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Me conta aqui embaixo se vocês gostaram. E também se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. E aí E aí E aí E assim ficou pronto.